Deixa ali! Não é pra pegar palmeirense! Você é palmeirense? Você gosta de ficar em cima dessa pia, né? Fazendo bagunça? Seu bagunceiro! Você é um bagunceiro! É! Não pode ficar fazendo bagunça! Que feio! Seu palmeirense! Agora pega o do palmeiras e joga no chão! Vai! Pega o do palmeiras! Eu quero ver você jogar o palmeiras no chão! Vai! Joga o do palmeiras! É pra jogar o do palmeiras! Não é pra jogar esse! Tá me entendendo? Ó! Vou pôr aqui ó! Pronto! Vai lá pegar o do palmeiras! É pra jogar o do palmeiras! Não é pra jogar o meu! Aquele é pra mim tomar água! Tá me entendendo? Você tá me entendendo? Que não pode! É pra jogar o do palmeiras no chão! Hum! Você vai pra onde? É pra jogar o do palmeiras! É o do palmeiras! É o do palmeiras! É o do palmeiras! É o do palmeiras! Tá me entendendo? É pra jogar o do palmeiras! Palmeiras! Esse aqui ó! Ó! É o do palmeiras! Joga do palmeiras! Esse ó! Ó! Esse aqui ó! Esse... Esse! Ai! Esse! É esse! Ai! Ai! É o do palmeiras! Ai! 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 Joga do palmeiras! Joga no chão do palmeiras! Palmeiras! Aqui ó! Palmeiras! Vai lá! Deixa pegar o do palmeiras! Aqui ó! Ah, não quer que joga do Palmeiras, não? Quem é que é palmeirense? Olha quem é o palmeirense ali Olha a bagunça que você tá fazendo Não pode, vida Não pode Você tá fazendo bagunça, é? Não pode, meu bebê E aí, isso aí não derruba no chão, né? Joga essa ui no chão também Joga Vai Joga lá o Palmeiras no chão Vai Você não quer jogar? A Albeira 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 Legenda por Sônia Ruberti